Bom dia! Dê atenção. Acenaram para você? Acene. Sorriram para você? Sorria para quem lhe sorriu. Um sorriso muda histórias. Foi passear? Traga uma lembrança. Recebeu um presente? Agradeça. Não agradeça para merecer mais. Agradeça por reconhecer a generosidade que alcançou você. Você viajou? Dê notícia de sua chegada. Escutou uma palavra inspiradora? Conte o que sentiu a quem a preferiu. Seu gesto dirá que o palestrante está no caminho certo. Deram-lhe um telefonema? Retorne. Enviaram-lhe uma mensagem? Registre-a. Não faça da indiferença o seu estilo. Marcou um compromisso? Honre-o. Fizeram-lhe uma comida? Elogie. Você sabe que palavras temperam o ambiente. A encomenda chegou? Informe a quem a enviou. Dirigiram-lhe um pedido? Atenda o mais rápido que puder, mesmo que não pareça importante. Viu o esforço de alguém? Reconheça. Elogie. Estimule. Cumprimentaram-no? Cumprimente. Seja por amizade, seja por cortesia. Ouviu uma pergunta? Responda. Nem que seja com outra indagação. Foi agraciado com um favor? Faça outro, se puder. É sempre revolucionária a conspiração do bem. Emprestaram-lhe algo? Devolva. Disseram-lhe bom dia? Diga bom dia. Desejaram-lhe boa noite? Deseje boa noite. Bons desejos podem ser inícios de transformações necessárias. Estenderam-lhe a mão? Estenda a sua. Recebeu um convite? Compareça a menos que não possa. Para você, então, aqui do Israel Belo de Azevedo, um efusivo bom dia.